Muito bom dia pra você que ainda tá aí na cama tentando despertar nessa quarta-feira, último dia do mês de julho amanhã, que vem agosto aí com muitas bênçãos pra todos nós, né? Você que ainda não acordou, levanta dessa cama, hoje é quarta-feira, já estamos no meio da semana, dois diazinhos a minha diretora tá lembrando aqui pro final de semana, que coisa boa, hein? Hoje tem foto dos meus telespectadores, né? Que mandam aí uma enxurrada pra gente de todos os bairros de Manaus, dos municípios do interior do estado. Tá aí o nosso WhatsApp na sua tela, é o 993276649, 993276649. Tira sua foto comigo, daqui a pouco eu vou fazer uma pose bem bacana pra gente tirar uma foto juntos, pra eu te conhecer, saber quem é que tá tomando esse café da manhã gostoso. Mostra pra mim o que é que tem no seu café da manhã aí dessa quarta-feira, tá bom? Eu vou esperar a sua foto, mas agora eu vou com os destaques do 6 Horas Notícias dessa quarta-feira. Bota no ar. Assaltantes fortemente armados invadem autoescola na Zona Norte e causam terror entre alunos e funcionários. Depois de furtarem vários objetos, eles fugiram por uma área de mata. Em nova fase da Operação Maus Caminhos, empresários e assessoras são presos, suspeitos de desviarem dinheiro da saúde pública do Amazonas. Mais de 20 mil assaltos à mão armada são registrados aqui na capital só nos primeiros seis meses deste ano. Em Humaitá, no interior do estado, o homem é preso com mais de 15 quilos de maconha. A agência bancária é multada pelo PROCON, no bairro Nossa Senhora das Graças, por descumprimento da lei das filas. E o Manaus Futebol Clube se prepara para enfrentar o Jaco e Pense da Bahia no jogo de volta que acontece no próximo sábado, na Arena da Amazônia. Esses são os destaques do 6 Horas Notícias de hoje, que já está no ar. Muito bom dia para você. Olha, a gente começa com uma notícia não muito boa. A rua Manaus está entre as 100 cidades brasileiras, que infelizmente menos investe em saneamento básico. A maioria dos bairros aqui, a água contaminada escorre pelas calçadas e o que é pior, acaba caindo nos nossos rios e igarapés e poluindo o meio ambiente. Maria mora na comunidade da Sharpe há 20 anos. Assim como ela, muitos moradores da Zona Leste não são atendidos pelo serviço de esgoto. Aqui as ruas alagam e todo o esgoto passa na frente das casas. Antes a gente tinha um saneamento, porque a tubulação passava. Hoje eles fizeram essa situação aí desse rego por cima, né? Então tudo é assim agora. Os igarapés na comunidade estão poluídos. As águas dos poços comprometidas. Problemas que podem ser visualizados em outras áreas da cidade. No bairro Educandos, o rio está tomado pelo lixo. A água está contaminada. No São Jorge, a água das casas cai diretamente do igarapé. Boa parte da água servida de Manaus é despejada diretamente nas ruas da cidade. Essa água acaba chegando até os igarapés de Manaus. A gente está aqui na ponte do Tarumanzinho, que no passado foi um balneário bastante frequentado pelos manauaras. De acordo com os especialistas, a água aqui está completamente poluída, imprópria para o banho. Esse cenário acaba revelando a falta de políticas públicas e até mesmo um descaso com a população. Este especialista em saneamento básico explica que a flora no local foi modificada devido à introdução de produtos químicos na água. Contaminados, os peixes não servem para consumo. Se o corpo hídrico está contaminado, o solo vai estar contaminado. E, consequentemente, a vegetação também vai estar contaminada. Então você vê que é um ciclo que começa a ser perigoso. Manaus aparece como a terceira capital com maior índice de poluição ambiental. Entre os serviços de fornecimento de água, tratamento e esgoto, Manaus recebeu nota 2 na avaliação que vai de 1 a 10. 87% dos manauaras têm água potável. 10% têm coleta de esgoto. Os problemas ambientais acabam agravando outro problema, a saúde pública. Tudo isso afeta a saúde. E com isso nós gastamos muito mais em saúde. É muito mais simples você investir, estou falando de investimento e não de gasto, saneamento básico não é gasto, é investimento. Em nota, a empresa Águas de Manaus informou que trabalha para melhorar as condições de saneamento básico da capital e se prepara para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário. Três estações de tratamento foram inauguradas este ano. E olha, um novo reservatório de água também foi inaugurado lá na Compensa, no bairro da Zona Oeste, aqui da capital. Agora, é claro, os moradores esperam que o problema do abastecimento seja finalmente resolvido. Veja na reportagem. Há 20 anos morando ao lado do reservatório, essa moradora reclama da irregularidade no abastecimento. É 27 anos que eu moro aqui e o tempo todo faltando água. Não dava água. Segundo o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, que fiscaliza a concessionária Águas de Manaus, as reclamações de moradores da Compensa eram constantes. E por isso, desde janeiro, a empresa paga a multa mensalmente. Ela já pagou judicializada mais de 6 milhões. As multas administrativas estão instruídas em processos que ela está em vias a pagar. Para resolver este problema, a Águas de Manaus reformou e entregou nesta terça-feira um reservatório que atenderá aproximadamente 100 mil moradores da Compensa. Isso aqui é para o caso de haver necessidade um dia com o crescimento da população. A população vai olhar e dizer, olha, não vai faltar, pode crescer a população aqui à vontade que nós temos água para abastecer. Com a nova estrutura, a esperança dos moradores é de regularização definitiva do abastecimento e que a água da torneira seja uma realidade todos os dias. É o mínimo, né, que a população merece. E olha, o Procon Municipal multou aí uma agência bancária no bairro Nossa Senhora das Graças. Essas grandes filas nos bancos têm sido alvo de denúncias de parlamentares aqui na nossa capital. O problema ocorre principalmente no início e também no final de cada mês, que é quando as agências ficam mais movimentadas, né, durante o pagamento do funcionalismo público. Manhã cedo e a fila já era gigantesca. Centenas de clientes aguardavam a abertura das portas desta agência do Banco Bradesco na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Margarida chegou cedo ao banco e esperou mais de duas horas até conseguir atendimento. Vim hoje, né, passei duas horas e quinze minutos para ser atendido. O que a senhora acha disso? Um absurdo? Eu acho que não é, é desnecessário. As pessoas ficaram todas acumuladas aqui, à frente da agência, aguardando que ela abrisse as portas. Segundo a gerência, as portas do banco foram abertas às sete da manhã e os atendimentos começaram. Segundo as informações que nós conseguimos agora, eles já atenderam mais de 500 pessoas. Muitos tiveram que esperar mais de duas horas pelo atendimento. E aqui, as pessoas ainda continuam aguardando nas filas. Lá dentro, a situação é ainda mais complicada. O problema chegou ao conhecimento da Secretaria de Defesa do Consumidor de Manaus. Uma equipe foi ao local e multou a agência por descumprimento da lei das filas. 25 minutos permitido. 25 minutos aqui a gente não encontra em nenhum banco na cidade de Manaus. Na manhã desta terça-feira, foram muitos os clientes que apresentaram denúncias sobre o longo tempo de espera na fila. A fiscalização foi acompanhada pelo vereador André Luiz, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Todos os meses acontece isso. Eu já entrei na Câmara Municipal com uma revisão, aumentando a multa, porque a multa eu acho que é muito branda, de 20 a 30 mil reais, e eles fazem pouco caso. Uma audiência pública para debater o serviço dos bancos na capital está agendada para o próximo dia 6 de agosto. Não só audiência pública. Tem que ter fiscalização todos os dias nos bancos, principalmente nessas datas de fim de mês e início de mês, porque as pessoas têm problemas em todas as agências bancárias aqui da capital. Você vê aí que absurdo essa fila que se formou, que o Alex Costa mostrou para a gente aí na reportagem, das pessoas no sol, esperando aí para receber o seu dinheiro, né, idosos aí à espera, o banco lotado. Tem que ter gente para atender. Essa lei das filas tem que ser respeitada e tem que ser fiscalizada sempre, principalmente nessas datas aí de maior fluxo de pessoas, porque isso é um desrespeito com os clientes. Manaus é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas desempregadas do país. Os dados constam numa pesquisa divulgada esse mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desempregada há três anos, esta jovem de 22 anos faz parte dessa estatística. Fernanda não trabalha e nem estuda. O último emprego foi como vendedora em uma loja de roupas. Saiu do emprego para cuidar do filho recém-nascido. E desde então, não conseguiu uma nova colocação no mercado. Como eles querem comprovar na carteira assinada, por isso que eu digo que se tiver em carteira assinada, é melhor do que apenas ficar avulso temporário. Sem experiência registrada em carteira, muitos não conseguem emprego e nem continuar os estudos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de desocupados inclui os trabalhadores informais. Manaus é a capital brasileira que apresentou o maior percentual de pessoas desocupadas no primeiro trimestre deste ano. Um total de 19,4%, que corresponde a 210 mil pessoas. Em todo o estado, esse número passa de 290 mil pessoas. A principal razão é a falta de ofertas de postos de trabalho. Porque quando diminuem as ofertas de postos de trabalho, certamente que a contratação desses trabalhadores não será das melhores. Ou seja, eles não têm segurança na sua contratação, principalmente na questão da carteira de trabalho assinada. Segundo o IBGE, trabalho informal é quando o empregado não possui carteira assinada ou trabalha por conta própria sem o CNPJ e sem contribuir para a Previdência. A entrada desses trabalhadores no mercado ajudou a reduzir o desemprego. Mas quem trabalha assim sabe que não recebe os mesmos benefícios que o empregado do mercado formal. E o mais importante, a renda no fim do mês não é fixa. Quando a gente ainda trabalha com um salário fixo, você depende do que vai ganhar e você não tem como planejar. A recuperação da economia é a aposta para mudar essa realidade do mercado de trabalho local. Olha, eu estou agora ao telefone com o presidente da Associação de Fabricantes dos Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior, que advertiu que a abertura comercial sinalizada pelo governo federal ameaça a indústria nacional e também o modelo Zona Franca e não poderia respirar aliviado. Muito bom dia, presidente. A que o senhor atribui tudo isso? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês. Na verdade, o que ocorre é que nós temos dois grandes assuntos importantes, dois temas importantes no segundo semestre do ano. Um relacionado à abertura comercial, outro à reforma tributária. A reforma tributária passará pelo Congresso. E aí nós teremos ainda a oportunidade das discussões e entender o que se desenhará com uma nova política tributária do país e as necessidades de proteção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Contudo, a abertura comercial é algo que há um poder de decisão central e maior e exclusivo do governo federal. E aí nós estamos buscando diálogo com o governo federal para entender como será feita essa abertura comercial. A abertura comercial visa integrar o Brasil às cadeias de produção, às cadeias mundiais de comércio, com uma redução do imposto de importação. Então, produtos importados chegariam muito mais baratos ao país. No primeiro momento, isso pode se repetir uma coisa muito boa para o consumidor. Em contrapartida, se nós mantivermos as mesmas condições de produção hoje que o país existe com o seu custo Brasil, os produtos fabricados no país ficarão menos competitivos diante do importado. E aí poderá ocasionar, em perda de produtividade, um grande prejuízo à indústria nacional, causando até desemprego. E é isso que a gente está procurando entender, conversar com o governo federal e construir juntos essa abertura comercial para que ela não seja prejudicial às empresas, não só da Zona Franca de Manaus, mas do país todo. Mas a Zona Franca de Manaus é também muito afetada. E a gente precisa, de fato, fomentar tudo isso, né, presidente? Porque a gente acabou de noticiar aqui, no 6 Horas Notícias, que Manaus é a capital brasileira com o maior número de desempregados no país. E o nosso polo industrial é quem fomenta a nossa economia, é quem gera empregos aqui. Eu quero saber se já há aí uma sinalização de algum tipo de conversa com o governo federal, né? O presidente esteve aqui há poucos dias, então vocês já estão aí em contato com os representantes do governo federal para tentar resolver essa situação? Sim, sim. O diálogo com o governo federal já existe. O diálogo com o governo federal, ele é propositivo e positivo. E a busca realmente é da solução conjunta. O governo tem se mostrado atento à nossa preocupação. Não é interessante para o país ter um produto mais barato, mas com o número maior de desempregados, que aí seria contraditório que não haveria o consumo por conta do desemprego ainda maior. E é isso que nós estamos levando, é isso que a gente está colocando à mesa com o governo e ele tem se mostrado muito receptivo e atencioso. A abertura comercial deve acontecer, mas ela tem que ser feita com cautela, com previsibilidade, com prazo e tudo com cronograma de execução de médio prazo. Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. Nós esperamos voltar com o senhor aqui, trazendo aí uma boa notícia sobre a nossa Zona Franca, sobre essa negociação aí com o governo federal, viu? É o meu desejo também que a gente possa vir e comunicar e informar e relatar coisas positivas, de que aumentamos a produção, de que aumentamos o número de empregos, de que aumentamos ainda mais e que a economia está reaquecendo. Essa é a expectativa para o segundo semestre. Tá certo, presidente, muito obrigada, um ótimo dia. E olha, gente, não desanima não, viu? Se você está procurando emprego, Seis Horas Notícias sempre traz aqui as dicas de requalificação no mercado e vagas de emprego também, dessa vez é para os professores. Vamos falar ao vivo com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje? Para saber dessas vagas, Bárbara, muito bom dia para você. Olá, Mariana, bom dia. Bom dia para você que está assistindo o Seis Horas Notícias dessa quarta-feira. Olha só, Mariana, está aberta aí as inscrições para o processo seletivo de professores temporários da Universidade Estadual do Amazonas. São aí para os cursos de teatro, engenharia química e também para a educação física. Para que esses profissionais aí trabalhem nas escolas superiores de arte, turismo, tecnologia e ciência da saúde. Os interessados aí, as pessoas que são dessa área e ficaram interessadas em participar desse processo seletivo precisam acessar o site uea.edu.br, preencher lá a fichinha de inscrição, verificar todos os documentos que estão listados lá no site e levar pessoalmente, é importante frisar isso, que a pessoa precisa levar pessoalmente em uma dessas unidades, né? Numa dessas três escolas superiores aí para poder efetuar a sua inscrição, viu, Mariana? E aí é uma boa oportunidade para quem é dessas áreas e está aí disponível ao mercado de trabalho. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Depois eu volto contigo para mais informações ao vivo. Está vendo, gente? Como não pode desanimar, está aí, tem vagas aí, mesmo que temporárias para os professores, mas já é uma oportunidade e também tem mais notícia boa no setor da construção civil, viu? O setor da construção civil registrou um crescimento acima do esperado no primeiro semestre desse ano. Olha, com muitas ofertas aí de novos empreendimentos e de trabalho também aqui na capital. Em 2018, Manaus cresceu a passos lentos. A instabilidade do país e a incerteza sobre o futuro gerou retração em diversos segmentos da economia. Na construção civil, o recuo de novos lançamentos fez cair a procura por imóveis, que aumentaram de preço com a baixa demanda. O novo governo colocou rédeas mais curtas na questão tributária e fez a economia voltar a crescer. O cenário otimista motivou os construtores a investir em projetos de moradia e estimulou o brasileiro a comprar novos imóveis. Em apenas cinco meses, o faturamento das empresas de construção civil do Amazonas mais do que triplicou. A projeção para o início de 2019 era alcançar pelo menos 32% a mais do que o registrado em 2018. Mas a estimativa chegou a 55%, um faturamento de quase um bilhão de reais. A gente percebe o incorporador, o empresário mais confiante, mais animado com o momento. As zonas oeste e norte de Manaus são as regiões que abrigam o maior percentual de novos imóveis da capital. O número maior de portas de emprego na construção civil é um dos termômetros que medem o saldo positivo no setor. No ano de 2019, a gente só tem saldo positivo de contratação. Entre o que contratou e o que demitiu, a gente, no ano de 2019, é todo positivo. Um outro ponto positivo é a queda da taxa de juros dos bancos. Por isso, os investidores esperam um segundo semestre de ainda mais crescimento no setor imobiliário. A dúvida ainda é quanto à decisão do governo federal de liberar saques em contas ativas e inativas do FGTS. Na visão dos construtores, a medida aquece o mercado apenas de forma temporária, mexe com o consumo e maquia o PIB, deixando de fora o setor que mais gerou empregos em 2019. O governo federal já anunciou, mas estamos aguardando o planejamento dele para isso. A Caixa está preparada para efetuar as demandas do governo federal, mas as condições e como vai ser, ainda não sabemos. Olha só, quero saber se você, do outro lado, já mandou a sua foto para mim. Ainda não? Então bora, a hora é essa. Bora tirar uma foto, Ricardinho, o pessoal de casa mandar para mim. Já tem muita gente mandando aí, mas eu vou mostrar no próximo bloco para vocês. Tirar uma fotinha aqui com eles, vai. Mais uma. Manda para mim, eu quero saber teu nome, eu quero saber o teu bairro, de que município você está falando. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, bota aí o 993276649. 993276649. Mostra para mim o que tem no café da manhã dessa quarta-feira aí na sua casa, para ficar com água na boca aqui no estúdio, hein? Eu vou esperar, no próximo bloco eu vou mostrar quem é que está assistindo 6 Horas Notícias com a gente. Agora, gente, são 6 horas e 21 minutos, com imagens ao vivo aí das proximidades da rodoviária de Manaus. Trânsito já começa a ficar pesado, hein, gente? Quem ainda não saiu de casa, a hora é essa. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho